E aí, Matu, tudo bom por aí? Salve, Nonato, meu cumpadre. Tudo na paz. Vamos fazer música boa para esse povo? Por favor, meu velho. Vamos embora, né? Vamos junto. Sonhei que o fogo gelou, sonhei que a neve fervia, sonhei que ela curava quando me vinha, sonhei que ao meio dia havia intenso ar e o povo se embevecia. Se pertecava João, se periquitava Maria, doentes do coração, dançavam na enfermaria e a beleza me falecia. Bele e sereno era o som que lá no mundo se ouvia. Eu sei que o sonho era bom porque ela sabia até quando chovia. Moris e netes no chão falavam de astronomia e me jurava o diabo que Deus existia. De mão em mão, ladrão, relógios distribuía e a polícia já não batia. De noite raiava o sol, que todo mundo aplaudia. Maconha só se comprava na tabacaria, drogas na drogaria. Um passarinho espanhol, adotava esta melodia e com sotaque esta letra de sua autoria. Sonhei que o fogo gelou, sonhei que a neve fervia, como sonhar impossível. Sonhei que o fogo gelou, sonhei que o fogo gelou, sonhei que a neve fervia, como sonhar impossível. Sonhei que o fogo gelou, sonhei que o fogo gelou, sonhei que o fogo gelou. Sonhei que o fogo gelou, sonhei que o fogo gelou, sonhei que o fogo gelou, sonhei que o fogo gelou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.